Olá, aqui é o Hamilton Quintela do TCC Sem Drama. Você está sofrendo com seu TCC? Não sabe exatamente o que fazer e como fazer? Você quer ser aprovado sem ter que abrir mão de todo seu tempo livre pra isso? Quer aprender como escrever o seu TCC de uma maneira rápida e sem sacrifícios? Então fica ligado porque você acaba de acessar o vídeo mais importante da sua vida. E se eu te disser que mais de 8 mil pessoas já descobriram como fazer um TCC sem sofrimento e sacrifício, que tal economizar de 5 a 7 semanas na elaboração do seu problema de pesquisa e na sua pesquisa de referencial teórico? Fica comigo nesse vídeo pelos próximos 5 minutos que eu vou te mostrar como isso é possível. E aí 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 O que é isso?